O que é String Shot, pelo amor de Deus? Ai! Ai! Toma! Foi mito! Foi mito! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga Porque vocês estão com a Hora Vaga É isso aí, galerinha O Mano Miguel está aqui do meu lado Como sempre, desta vez ele não vai jogar Vai assistir eu jogando O Blacklight Retribution Que eu sou uma bosta no FPS, pelo amor de Deus O Mano Miguel quase perde o dedo, velho Ele cortou o dedo, pegou 3 pontos Gente, tá feio, tá aparecendo aqui Sei lá, tá aparecendo Não sei lá o que tá aparecendo Gente, vamos lá Nós vamos... Claro que nós vamos jogar contra bots Onde é que eu fui, gente? Pelo amor de Deus É pratique Aqui Aí, aí, aí Não, vou deixar nesse mapa, velho Que ninguém viu Só você viu o mapa Eu quero esse mapa Eu vou deixar esse mapa Gente, então vamos lá, galerinha Eu vou mostrar pra vocês como é Eu no FPS Apesar de eu saber Que vocês já sabem O que é Bom, vai lagar um pouco Porque eu tô gravando Então o jogo Apesar de ser leve Rodar tranquilo no meu... Por que é que vocês estão aqui? Esses caras são loucos, velho Não, meu PC não é bom Meu PC é um PC médio Ah, vamos lá, galera Tá 2x2 O que é isso? Matei, matei Meu Deus, eu matei, eu matei O que é que eu fiz? Toma Toma, desgraça Vamos lá, galera Vamos lá que agora a gente começou bem Deixa eu recarregar a arma aqui Olha como eu tô sabido Eu tô sabido demais, gente Vou dar uma carreirinha aqui Ah, vai pro inferno Que droga Por que você não se escondeu, seu burro? Olha aí o que é que aconteceu Você morreu Aí, aí Droga Já tamo perdendo, gente Já estamos perdendo Pelo amor de Deus Não vai, meu amigo Agora Você só vai Quando acabar o vídeo Tá ligado? Vamos lá, galera Vamos lá, galera Toma Não, 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 não Eu tô com medo agora Valeu, mano Valeu, cara Você me prote... Você é o cara, velho Gente, lembrando também Que eu diminuí um pouco O gráfico Por quê? Sai uma moça Olha, nós estamos ganhando Nossa, mentira Que a gente tá ganhando Toma Só eu atiro no pé, velho Toma Corre desgraça Corre desgraça Ai, meu Deus Eu tô preso Uma parede Não vou pular Ai Não atira, desgraça Toma Toma Não, velho Ei, eu fui show, galera Pode dizer Levanta a mão aí Dá um gritinho Vai Uh Que gritinho é esse? Não sabia que as meninas Eu também assistia meus vídeos Vamos lá, velho Vamos lá, velho Vamos lá Eu não tô muito ruim, mano Miguel Já tô escutando Suada de tiro Vamos pro show Eita Preula Olha os carinha Tudo escondido aí, velho Todos os três aí De tocaia Não pode não, velho Vou processar esse jogo, hein E não sai daí, não Vem aqui, amigos Ah, peraí que eu vou lá Olha, um bonequinho, gente Vocês já viram esse boneco? Cara, já tá 25 a 25, velho É só se for pra 27 Eita 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 Toma 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 Você queria Toma Ai Ai meu Deus Aqui, né É aqui que vocês veem, né Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tenho que ficar aqui escondido, velho 31, 31, 31 Tão vindo, hein Tão vindo, hein Vem, cara Vem logo, cara Vem que eu tô com tudo Eu não gosto de ficar esperando os caras, mano Cara Ah, já tamo perdendo, velho Tão precisando de mim Vamo lá, galera Vamo lá Vamo ajudar a minha equipe Olha, já tô perdendo e feio, mano Gente, um bonequinho Um pokémon aqui, ó Ai, ele deu um gritinho, ó Eita Toma Não, dois, não, dois, não Corre, corre, corre O que é string shot, pelo amor de Deus Ai Ai Toma Foi mito Foi mito Vou mito Sai dedo, podre Eu mitei, cara Eu mitei, velho Vai pra merda Eu tô muito feliz com o cara Eu tô jogando Toma Foi meus amigos Caraca Como é que eu erro esses tiros, velho Que lixo, mano Sério, mano Mas tá, 43, 43 Empatamos o jogo Vamo lá Sai de meio Eu não vou seguir esses caras Esses caras são burros, velho Quatro minutinhos Tamo perdendo Meu Deus do céu Como é que vem dois junto assim Caraca Agora já era, gente Já era Opa, já Ai foi Ainda bem que eu Ainda bem que eu deixei todos eles Só com um tirinho Levou, já era Foi, velho Que foi, mano, Miguel Tu também é chato, hein Ah, só porque eu vim preparar dessa vez Os otarão Vamo lá, gente Ah, e era você que eu chato Cara, é porque meu mouse é muito rápido, velho É sério Meu mouse é muito rápido, velho Demais Demais Demais, meu mouse Meu mouse Demais Rápido demais Então eu tenho que ter muito controle do mouse Ixi Já tá 53 a 49 Vamo lá, velho Eu tô com o TIG no Abre, hein Fica comigo, cara Eu não vou entrar em caminhão Eu quero matar Vai, mano Eu tô com o TIG no Abre Aí, ó Toma Ah, vem outro Toma Vai Não Caraca, velho Um de três, mano Olha, tô perdendo por seis Olha, os caras andam tudo junto E nossa equipe não presta, velho Eu tenho que ensinar esses caras o que é uma equipe, velho O que é que vocês querem? Caraca, falta sete, velho Quantos minutos, mano, Miguel? Dois minutos Dois Ah, desgraça É A minha equipe burra, velho Vai Vai, passa por aqui Passa por aqui Eu sei o que eles vão passar Eita, a mulher falou comigo, velho Boas pessoas Mais um vídeo Aí, ó Aí, ó Não, sério Que eu levei dano Esse cara é muito fraco Nem eu pulando essa droga Eu levava dano Aí, um pokémon Ai, meu Deus VECER Não Ah, puta Traz, velho Valeu, amigo Valeu Não, ele morreu Idiota Ah, é mais Alguém matou Me vingou Me vingou Já era Já era Falta três Falta três Falta quatro Não Falta oito Falta oito Falta oito Vamos lá, galera Se vocês querem viação Vocês vão ver agora Não morro mais Não morro mais Caraca, velho Vem logo de dez Assim Não, mas falta só quatro Com a matança que eu fiz, velho É porque eu tive susto, mano Esse jogo é muito sinistro Ai, isso aí é pra onde? Toma Headshot? Foi headshot? Eu dei um headshot O cara meteu a faca no meu bucho, velho O cara meteu a faca no meu bucho Alguém mata ele, por favor Por que você apertou isso aí, mano? Vamos lá, galera Vamos lá Eita, falta só seis, meu Quantos minutos? Quantos minutos? Dez segundos? Não, onde que você tá vendo? Você tá mentindo Ah, é? Três segundos Dois segundos Ai, que bonitinho Bom, gente A gente perdeu por quatro, velho Eu quero agradecer A todos que assistiram o vídeo Por completo E que gostaram Que deixaram seu like Muito obrigado Se você não é inscrito no canal Galerinha Se inscreve no canal E que gostaram do vídeo Obrigado.